É um monstro, não dá pra chamar de ser humano um sujeito desse, viu? Porque essa mulher, ela passou por toda essa violência, ela foi estuprada com um filhinho de seis meses no colo. Ele ameaçava ela com uma faca, ele colocava a faca, essa arma, na cabeça da criança, ameaçava matar o bebê e ameaçava fazer a mesma coisa com a criança se ela tentasse fugir, se ela gritasse, se ela reagisse. Então ela passou por tudo isso, ela foi esganada, sufocada, foi violentada, estuprada com o filho nos braços, viu? Só que graças também ao sangue frio dela, de poder prestar atenção nas características físicas desse monstro, que nem escondeu o rosto, ela conseguiu então pedir ajuda, procurar a polícia e ele foi preso rapidamente. Um trabalho muito ágil da polícia militar. Antes de eu conversar aqui com a polícia, vamos ouvir um trechinho do depoimento que ela deu quando ela foi atendida lá, ela foi socorrida após esse crime. Ele me levou para um terra de balde, lá ele abusou e falou que se eu gritasse, ele ia levar meu filho, apontou a faca para a cara do meu filho, a minha filha me colocou nos pôs no pescoço, levou meu celular, no meu celular, acendá-los que eu pedi para desbloquear e tirar a senha, aí eu vi o rosto do rio. Além do celular, ele roubou mais alguma coisa? Ele levou um ponte de dinheiro. Quanto em dinheiro? 150 reais. Ele tentou fazer alguma coisa contra seu filho, além de apontar a faca? Eu queria levar ele, se eu gritasse, eu fosse um pão levar meu filho e eu fazia a mesma coisa com ele. Ele ia abusar do seu filho? Não. A gente fica indignado de ouvir um delato desse. E agora sim, eu vou conversar com o aspirante Chicaroli. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. A polícia agiu rápido e prendeu ele horas depois em situação de flagrante. Boa noite. Exatamente. Uma boa noite a todos. A polícia militar, por meio do 34º Batalhão da cidade de Itaberaí, como você bem disse, realizou a prisão em flagrante desse indivíduo pelo crime de estupro e de roubo. Esse indivíduo se aproveitou do momento em que a mulher saía de sua residência com seu filho, de apenas seis meses, e de posse de uma faca, a coagiu a entrar em um terreno baldio e a todo momento ameaçava que iria matar a criança caso ela não cedesse ao ato libidinoso ali naquele local. E a polícia também encontrou provas com ele. Ele tinha o celular dela, celular de outras vítimas também? Isso. Esse indivíduo, além de cometer esse ato de estupro, ele ainda roubava as suas vítimas. Cerca de um mês, aproximadamente no dia 12 de agosto, foi cometido outro estupro e uma tentativa de estupro na cidade de Itaberaí, com o mesmo modus operandi, ali no mesmo local praticamente, e todas as informações e levantamentos que tanto a polícia militar quanto a polícia civil levantaram desde esse crime foram realizadas inúmeras diligências ontem também após esse fato. E com isso, as equipes conseguiram identificar o autor e em sua residência, além da faca que ele utilizou para esse crime, foi encontrado o celular que ele roubou da vítima, a quantia em dinheiro que ele roubou da vítima, roupas íntimas da vítima, além de diversas outras roupas femininas que estavam em sua residência e que esse indivíduo não conseguiu explicar a procedência. Ou seja, desses dois estupros consumados, as duas tentativas, pode ter bem mais crimes aí que outras vítimas podem aparecer, procurar a polícia e denunciar, né? Exatamente. E cumpre ressaltar também que as outras vítimas que foram violentadas no mês de agosto, ao visualizarem a foto desse indivíduo, de pronto o identificaram como sendo o autor, até se emocionaram, até ficaram bastante chocadas ao ver a foto ali daquele autor, que fez uma brutalidade dessa. E esse indivíduo, altamente periculoso, foi preso ontem em flagrante, na cidade de Itaberaí, e é tido como o autor de pelo menos três estupros e uma tentativa de estupro nesses últimos dois meses na região. Ele parece que agia com tranquilidade, né? Ele mal acabou de agredir essa vítima, ele já pegou o celular, começou a conversar com uma outra pessoa, marcou o encontro, e isso também ajudou a polícia a chegar até ele mais rápido, né? Exatamente, com a ajuda também de testemunhas, que viram para onde esse autor foi, foram realizadas diligências, até o momento da prisão em flagrante desse indivíduo. Que, como você bem disse, era muito frio, a ponto de ameaçar com a faca uma criança de apenas seis meses. E a todo momento dizia que iria matar a criança, que iria estuprar tanto a mãe quanto a criança, caso ela não cedesse ao seu ato libidinoso.